Eu prefiro a nossa cultura e me desejo com o seu João E ao mesmo tempo, eu vou pra caralho, eu amarelo de bebê Estou de volta pra ver aconchego, prazer, prazer Saudade, querendo sorrisos de sério, um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Quando olhei ao vento, na alfogueira de São João Eu pego o teu, gareta do céu Porque tamanha a jubilação Eu vou mostrar pra vocês, quando se dança amanhã E quem quiser aprender é não prestar atenção Quando eu acho que me vai, beijo no meu coração Agora só me seguir, pois eu vou dançar no meu irmão Eu já pensei, passei, já dei um sanché Mas o baião tem o que é, é só dois canços Pode vir até dizer, mas eu vou dançar em situação Eu vou dançar na canção, baião, 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 baião Eu já peguei no bar, toquei só fora de Belém Danceram os dinheirais, sempre bom bem E se eu quero virar, voltou da publicição E ao São Paulo, eu espero, baião É o senhor, baião, baião Baião, 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 baião Eu já pensei, passei, já dei um sanché Mas o baião tem o que é, é só dois canços Pode vir até dizer, mas eu vou dançar em situação Mas o baião tem o que é, é só dois canços Vai lá, vai lá, vai lá Eu já peguei no bar, toquei só fora de Belém Danceram os dinheirais, sempre bom bem Por isso que vai até lá, voltou da publicição E ao São Paulo, é o baião Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Viva o Brasil!